11 horas e 44 minutos Olha gente, é muito difícil dizer isso pra vocês, viu? Mas agora de fidelidade, tem que ter muita força de vontade pra perdoar 11 horas e 44 minutos, você que tá indo ao outro lado, que é a doce? Não, tem que ter muita força de vontade pra perdoar, porque não é fácil não Acaba com a vida do casal, porque a mulher se for traída vai passar o resto da vida achando que o homem vai fazer de novo E o homem então, nem se fala, né? 11 horas e 44 minutos, a gente tem aqui um bolo de limão É aquele bolo, olha Ivan, parece um coração aqui, olha É muito amor lá do bolo da Bobo Tereza É muito amor E olha, você que tá do outro lado aqui, esse bolo de limão é o meu predileto e o predileto de Marina Neta, filha de diretor Ivan Nascimento Mas ele pode ser seu Pessoal, hoje eu vou homenageando o Avicii, né? Que infelizmente morreu semana passada Olha, 11 horas e 44, você vai ligar 3307-3950 Pra poder participar do bolo da Bobo Tereza Lembrando que nós temos três endereços do bolo da Bobo Tereza Os endereços são Parque das Laranjeiras, Parque 10 e Dom Pedro também, viu? Telefone pra contato tá aí na tela, você liga, encomenda e vai buscar Porque o bolo da Bobo Tereza quer que você vá lá na loja pra você ver toda a diversidade que tem do bolo da Bobo Tereza Lembrando que você aqui do outro lado vai levar isso pra casa Bolo de limão, tá? 11 horas e 45 minutos Você que tá ligado no nosso programa da comunidade vai trazer destaque de trânsito É trânsito de novo aqui na tela Porque chove, né? A pessoa parece que perde a noção E o ônibus bateu em uma árvore depois de colidir com um carro na zona norte de Manaus Um passageiro não identificado se sentiu mal, mas foi atendido pelo SAMU E é o que a gente acompanha na reportagem Olá, Márcia, é isso mesmo Este ônibus da linha 118 colidiu contra essa árvore aqui na Avenida Silves, no Crespo, zona sul de Manaus De acordo com o motorista do ônibus que não quis gravar a entrevista Ele saía da Avenida Carvalho Leal por volta das 5 horas nesse cruzamento pra Avenida Silves Quando sentiu impacto na traseira desse veículo Ainda conforme o motorista, havia apenas 4 passageiros no ônibus Uma pessoa se sentiu mal depois do acidente e foi atendida pelo SAMU O acidente teria acontecido após esse carro com duas mulheres avançarem um sinal Que estava fechado e coligirem contra a traseira do ônibus Nenhuma das duas ficou ferida Representantes da empresa Via Verde, responsável pelo ônibus envolvido no acidente Estiveram aqui no local pra colher informações e providenciar a retirada do veículo O trânsito sentido centro-bairro ficou complicado, mas controlado por agentes do Manaus Trans Parte da via teve que ser interditada e os motoristas tiveram que desviar na Avenida Santa Isabel Bruno Fonseca para o programa agora Ainda bem, obrigada Bruno Fonseca Ainda bem que não aconteceu nada de mais grave Foi só o susto, um dos passageiros como a gente viu aí foi socorrido pelo SAMU Graças a Deus e a gente vai acompanhar aí para poder trazer outros destaques para você que tem do outro lado Principalmente de trânsito, porque o que a gente precisa trazer é o cuidado que tem que se ter Olha, a gente trouxe ainda há pouco a questão do homem que morreu atropelado depois de ser arrastado por um carro na BR-174 Porque o homem estava bêbado Bêbado, nós acabamos de mostrar isso para você que está aí do outro lado E a gente está trazendo agora um outro caso também gravíssimo Porque choveu a noite toda e a gente está trazendo para você mais um acidente de trânsito É preciso redobrar o cuidado no trânsito, principalmente quando chove Principalmente quando chove, a pista fica escorregadia As pessoas ficam mais lentas A noção, a visibilidade fica difícil, mesmo com o limpador de para-brisa Então é importante redobrar o cuidado 11 horas e 47 minutos, vamos trazer destaques de Parintins? Vamos lá? A polícia prendeu em Parintins o maior ladrão de bicicletas da cidade Só neste mês ele furtou pelo menos 35 bikes lá na ilha É, acreditem, 35 no mês A gente estava conversando aqui que bicicleta tem valor de carro praticamente, né? Lá no interior do estado Porque o que mais tem é bicicleta e motocicleta Mas não é só notícia triste que o Tadeu de Souza traz para a gente não Também teve festa lá na ilha Terminou a semana azul E agora vai começar a semana vermelha e branca, né? Então o Tadeu de Souza traz para a gente destaque direto lá de Parintins Na tela do agora, Tadeu Alô Márcio, alô amigos do programa da comunidade O final de semana foi relativamente calmo aqui em Parintins Graças a Deus não se registrou nenhum homicídio Prisões, por via de fato, os currais de garantir que as pessoas estavam movimentadas Muita gente na cidade, muita gente de Manaus aqui Pessoas de Santarém e do Pará estiveram também aqui Mas houve uma prisão Uma prisão chamou a atenção A polícia apresentou o bombado Ele é acusado pela polícia de ser o maior ladrão de bicicletas aqui do município de Parintins Só no mês, Márcio, para você ter ideia Só no mês, o bombado roubou mais de 35 bicicletas Na tela do agora Ednei da Silva Souza, 32 anos, o bombado É acusado pela polícia de ser o maior ladrão de bicicletas de Parintins Só neste mês, ele furtou mais de 35 bicicletas De todos os veículos furtados A polícia conseguiu recuperar até o presente momento, três bicicletas Eu corri atrás dele, da bicicleta Nós corremos atrás dele Aí só que eu voltei para pegar minha bicicleta e ele sumiu Quantos meses tinha essa bicicleta? Olha, está aqui as parcelas dela aqui O senão não terminou devagar? Não, seis meses Seis parcelas não tem aqui paga Eu vou fechar essa informação falando de Boi Bumbá O caprichoso manteve a tradição, Márcio Tem uma tradição do caprichoso Os ensaios oficiais que começaram ontem no Curral Zeca Chibelão Eles começam com um pequeno boi de rua O caprichoso sai com seus torcedores, diretoria, itens Sai da frente da catedral todo ano E ontem aconteceu isso, por volta das 21 horas E vai para o Curral Zeca Chibelão Confirmando, informando, anunciando Que os ensaios oficiais tiveram início Na tela do agora Como manda a tradição O Boi Caprichoso abriu oficialmente na noite de ontem Temporada de ensaios no Curral Zeca Chibelão Diretoria, Marujada de Guerra, itens do boi e uma multidão Realiza uma pequena demonstração do que será o primeiro boi de rua Do azul e branco Hoje começa em Parintins a Semana Vermelha e Branca E finaliza com a tradicional alvorada do boi No próximo dia 30 O movimento na Baixa de São José é intenso Eram esses os nossos destaques aqui na Ilha Tugna Barana Volto com você no estúdio, Marcia Obrigada, Tadeu de Souza Que fala com a gente lá direto de Parintins Do nosso estúdio do Agora Tadeu que estava aqui na semana passada Recebendo treinamento com todo mundo do interior do estado Todos os municípios que recebem sinal da nossa TV em tempo Estava aqui recebendo treinamento do Ivan Nascimento Então fiquem ligados aí que vem muita coisa boa pela frente no nosso interior do estado Atenção você que recebe o sinal da TV em tempo aí no interior Tem muita coisa boa vindo pela frente, fica ligado 11 horas e 51 minutos Depois que imagens de uma festa dentro do presídio de Tefé vazaram em redes sociais A Secretaria de Administração Penitenciária fez uma varredura Uma revista na unidade prisional do município de Tefé E apreendeu 19 celulares, 24 carregadores, arma de fogo, dinheiro, drogas e balança de precisão Acreditem, você está acompanhando imagens aí do momento da revista Mas antes disso você viu uma imagem de uma festa Fotos ou melhor, de uma festa que estava acontecendo dentro do presídio Olha aí, aí não pode ter uma festinha de vez em quando dentro do presídio? Na minha opinião não, porque quem está preso está de castigo, né? Quem está de castigo não tem que ter festa Mas o problema não é a festa O problema foi a foto feita e divulgada nas redes sociais A CEAP confirmou que as festas aconteceram e que as providências já foram tomadas E segundo a Secretaria, as fotos publicadas dos detentos são antigas E que outras ações de revistas têm acontecendo, vêm acontecendo e vêm sendo realizadas Para poder evitar ocorrências semelhantes a estas que você está vendo aí do outro lado Celular dentro de cadeia significa que quem está lá dentro foi retirado da sociedade Para, por exemplo, parar de gerenciar bocas de fumo, tráfico de drogas e organizações criminosas Continuam fazendo de dentro de lá da cadeia, né? Então você que está aí do outro lado acompanhando as informações Depois dessa situação da festa, que segundo as primeiras apurações da CEAP São fotos de festas antigas Resultou na revista que você está acompanhando Dessa imagem que é, não é, essa outra imagem da outra foto Que é atualizada, que foi da revista que aconteceu no fim de semana E nessa revista foram apreendidos 19 celulares e 24 carregadores Eu ainda acho, eu ainda acho que tem mais celular lá dentro Mas tudo bem, porque se tinha 24 carregadores, eu não vou ter mais carregador do que celular Além de arma de fogo, dinheiro, drogas e balança de precisão Porque tinha comércio de drogas lá dentro do presídio Aí você vira para mim e fala Márcia, cai na real É claro que tem comércio de drogas dentro do presídio Sim, tem Mas eu não vou deixar de me assustar A gente não pode se acostumar com desorganizações como essas A gente não pode se acostumar com isso Óbvio que passa, passa porque a revista, de repente, o agente Eu não vou culpar o agente, hein? É bom que se diga aqui O agente passou ali despercebido A pessoa conseguiu passar com o carregador de celular Com uma balança de pressão com droga Conseguiu passar, sei lá, como conseguiu Mas a gente não pode dizer que isso é normal Não é Nunca pode ser considerado normal Quem está preso precisa cortar definitivamente Qualquer contato com os compichas aqui de fora Senão ele continua organizando o tráfico de drogas Continua encomendando mortes na nossa cidade E também no município de Tefé Continua cometendo crimes de dentro da prisão Então a CEAP confirmou a ocorrência da festa Trouxe esse balanço aí de apreensões de dentro do sistema prisional E disse que vai fazer de uma rotina Essas revistas para poder evitar futuras ocorrentes Futuras festas, obviamente E futuras ações aí criminosas Que é a manutenção de celulares, de drogas e de armas de fogo Imagine você, arma de fogo Não é, eu não estou falando de estoque Porque o estoque ele normalmente é feito Com um ventilador, com um objeto que, sei lá Que eles conseguiram fabricar lá dentro A partir de outros objetos lícitos Aí faz um estoque, faz uma faca afiada lá dentro Nós estamos falando de arma de fogo Entrou um revólver dentro do sistema prisional Vejam vocês que loucura Que loucura, isso lá no município de Tefé Que é passagem de tráfico de drogas É perigosíssimo O caminho é perigoso É caminho de tráfico interestadual de drogas Internacional de atorpecentes Então a gente está vendo aí mais esse balanço Que a Secretaria de Administração Penitenciária Trouxe para a gente A partir de uma revista de Tefé E a gente espera que continue Porque a gente não pode acear Que o poder público não pode perder Perder o controle no sistema prisional Nas unidades prisionais Não pode perder 11 horas e 56 minutos Nesse sábado duas pessoas foram executadas Dentro da própria casa Foi no fim de semana No Novo Aleixo Só neste mês foram registrados Mais de 10 assassinatos no bairro Mais de 10 assassinatos no bairro Acreditem E é o que a gente confere na reportagem O crime foi por volta das 8h30 da noite Na rua Penetração no Novo Aleixo De acordo com a polícia Dois homens desceram de um carro não identificado Encapuzados Entraram pelos corredores do Beco Francisco Galvão Até chegar a esta casa Valdenor Souza Cunha E Safira Gomes de Souza Foram executados a tiros De acordo com testemunhas Os criminosos invadiram a casa Passaram por essa área Avistaram Valdenor Aqui neste banheiro Que fica na parte externa do local E executaram o homem Inclusive a gente pode ver Marca de sangue Aqui no banheiro Logo depois Eles passaram pela sala E viram Safira Sentada naquele sofá E a executaram Uma adolescente de 16 anos Foi baleada Os criminosos fugiram Sem ser identificados Safira era a nora de Valdenor A maioria dos tiros acertou A cabeça das vítimas Já a adolescente Foi atingida no braço Se fingiu de morta Para escapar dos bandidos Só no Novo Aleixo Este é o oitavo caso De homicídio Com dez pessoas mortas Entre as mortes Está a de um cabeleireiro Identificado como Ikson Góes Conhecido como Tio Rai Executado com quatro tiros Em frente a um salão de beleza No dia 19 deste mês Na Avenida Penetração Também no mutirão Ele teria sido vítima De uma emboscada Em oito de abril Madson Serrão Cadu Foi executado Com mais de cem tiros Enquanto dormia Com a mulher dele E a filha de um ano Na casa onde morava Também no Novo Aleixo O bebê foi baleado Com um tiro na cabeça E perdeu a visão A esposa dele Também foi atingida A polícia militar Afirma que Por conta desses índices Deve reforçar A segurança Nessa área da cidade O terreno está ocupado Por nós Mas precisamos Do apoio da população Passando informações Denunciando Os crimes Podem estar relacionados Ao tráfico de drogas Na região E a delegacia Especializada Em homicídios E sequestros Investiga os casos Olha só Que coisa horrível A gente fala De um bebê De um ano Que acabou sendo atingido Nessa leva De mortes Que aconteceram Aí nesse bairro E ficou cego Ainda bem Que está vivo O bebê Ele recebeu um tiro A bebezinha Recebeu um tiro Na cabeça Perdeu a visão Porque o pai Fez escolhas erradas Na vida O pai fez escolhas Erradas No caminho dele E aí sobrou Para a filha Que não tinha nada A ver com isso Uma inocente Nessa história toda Uma inocente Nessa história toda A mulher A mãe Também foi alvejada Com tiros Como a gente está trazendo Na reportagem Do Bruno Fonseca Sem tiros Vejam vocês Olhem esse número Sem tiros É muito tiro É uma execução Dramática Imagina População toda Ouvindo Todo mundo Da vizinhança Ouvindo Essa barulheira toda Quer dizer A gente traz aqui De novo Essas ocorrências Trazem risco Para a sociedade Inteira Quem é o traficante Quem é o dono Da boca de fumo O criminoso Que está envolvido No tráfico de drogas Traz Desgraça Para todos Que estão ao redor Primeiro Para a família Porque acaba Indo na leva De uma possível execução Depois Para a sociedade Em duas vertentes Duas linhas Primeiro Porque está Colocando droga Pulverizando droga Na sociedade Nas famílias Pegando inocentes Jovens Que não entendem ainda A gravidade Do uso de entorpecente E segundo Numa execução Vai uma vítima Que não tem nada A ver com a história Vai um cidadão de bem Que não tem nada A ver com a história Então a gente Não pode aceitar E se conformar Com esse tipo De pensamento Do tipo Ah, que morram Deixa que se matem Não Está errado Ninguém quer viver Num bairro Que está tendo Tiroteio todo dia Olha o que a gente Traz da Praça 14 De janeiro Praça 14 A gente trouxe aí Pra você que está Acompanhando o programa Da comunidade Vários tiroteios Reiterados Um sargento Da polícia Chegou a trocar Tiro com o bandido Na frente de casa Porque a mulher Estava chegando A casa E não podia entrar Porque eles estavam Trocando tiros Na frente da casa Da família Bairros tradicionais Que a gente vê Sendo tomados Pelo tráfico De drogas Tomados Pelos traficantes Uma tristeza A gente vê isso Aí vem O policial militar Pedindo socorro Socorro Da população Pra que a população Ajude De que forma Denunciando As bocas de fumo Denunciando As bocas de fumo Mas Márcia Se eu denunciar A boca de fumo Vão me pegar Não Não vão pegar A menos que você Mesmo Divulgue na rua Vou te denunciar Não quero vendendo droga Aqui na porta da minha casa Que eu vou te denunciar Não quero vendendo droga Aqui nessa rua Que eu vou te denunciar Se você disser isso E de repente Denuncia Realmente Aí você Vai metido Duma enrascada Cala a boca Fecha a boca Tá Fecha a boca Não fala nada Só denuncia Liga pro 181 E conta pra polícia O dia que tem Boca de fumo Se os cidadãos De bem Declararem guerra Contra o tráfico de drogas Sem pegar numa arma Sem meter a mão Numa arma Só denunciando pra polícia O tráfico de drogas Já vai ser bem amenizado A gente não pode aceitar isso O cidadão não pode Se conformar com essa situação Não dá pra continuar Desse jeito A gente vendo tudo isso A gente vendo essa desgraça toda Porque o inocente Sempre vai Levar Tiro E ser Confundido E envolvido Nessa criminalidade Que é o tráfico de drogas E aí a gente não pode Deixar de mencionar O que aconteceu Na semana passada Quando um policial Rodoviário Federal Acabou sendo morto E disseram Lá em Roraima Que ele estava envolvido Com o tráfico de drogas Coisa nenhuma Não estava envolvido Nada Infelizmente Quando O bonzinho Resolve virar Pro lado errado Pro lado negro Da força Acontece isso Que a polícia federal Junto com o Ministério Público Federal E a polícia rodoviária federal Descobriram Que a morte Do policial rodoviário federal Ivo Seixas Foi uma grande De uma armação Uma ação Desastrosa Envolvendo policiais civis Envolvidos Do narcotráfico Internacional De entorpecentes Acreditem Quem conta pra gente Os detalhes É Mariana Rocha Aqui na tela É isso mesmo Márcia As investigações Começaram Depois da divulgação De uma nota oficial Pela polícia civil De Roraima Que indicava Hover participação Do policial rodoviário Federal Ivo Seixas No crime de tráfico Interestadual de drogas O policial rodoviário Foi morto Durante a ação De policiais civis Que invadiram O quarto de hotel Onde ele estava hospedado Mas logo depois Com as informações Mais bem apuradas Descobriu-se Que na verdade Houve simulação E manipulação De provas E que os verdadeiros Envolvidos Seriam Cinco policiais civis Entre eles O delegado Que comandava A ação Que resultou Na morte Do policial rodoviário Federal Foi descartada Qualquer hipótese De envolvimento Do policial rodoviário Ivo Seixas No tráfico Interestadual De drogas O policial rodoviário Foi morto Pelos verdadeiros Suspeitos Desse crime Eu volto com você No estúdio Obrigada Mariana Rocha Eu ouvi uma vez De um delegado Numa das investigações Que a gente sai Das coberturas De apresentações Que a gente sai E que infelizmente Dentro das Crisões Que ele teve que fazer De uma ação Inclusive de uma organização Criminosa Que estava praticando crimes Eu não vou dizer qual é o crime Para não identificar O delegado E ele disse assim Prendeu no meio Dos bandidos Um investigador E eu falei assim Nossa que dureza Que deve ser Prender Alguém que você vê Que está no dia a dia Na rotina Combatendo a criminalidade Ele disse É mas infelizmente Quando quem está do lado Do bem Vira E fica do lado Do mal Essa pessoa tem que ser Tratada como Os maus Infelizmente A gente viu Que lá em Roraima Lá em Roraima Um delegado Da polícia civil E investigadores Da polícia civil Policiais civis Envolvidos Segundo as investigações Da polícia federal Segundo as investigações Da polícia rodoviária federal Do ministério público De Roraima Policiais civis Envolvidos Com o tráfico internacional De entorpecentes Tráfico internacional De entorpecentes Sabe o que é o pior? Que o pior Mataram uma pessoa inocente Tudo ia bem Eles começaram a vida deles Organizada Sendo pessoas de bem Estudaram Fizeram concurso público Foram aprovados E perderam A direção Do caminho reto deles Perderam a direção Do caminho reto E isso aqui Foi o resultado Uma pessoa que não tinha Nada a ver com as escolhas Dele Acabou sendo Com as escolhas deles Acabou sendo morta Vamos para o intervalo Com essas imagens Daqui a pouco A gente está de volta Transcrição e Legendas Pedro Negri